E há poucos dias da Páscoa, os consumidores lotam supermercados em busca dos ovos de chocolate. E você sabia que o brinquedo oferecido como brinde deve seguir normas de segurança? Ele precisa ter o selo de aprovação do Inmetro, uma garantia que ajuda a evitar acidentes com as crianças. Há uma semana da Páscoa, os supermercados estão tomados até o teto por ovos de chocolate de tamanhos, cores e sabores diferentes. Em alguns, o barulhinho vindo de dentro do ovo indica que aqui tem algo a mais. No recheio, pequenos brinquedos. E a tática comercial para vender mais chocolate nesta época criou modelos específicos para agradar meninos e meninas. Tem uma surpresa de montar que o chocolate é uma delícia. O que você escolheu? Um tete-rex. O que é isso? É um garoto, adolescente, que se transforma em um mutante. Tem desenho animado na televisão sobre ele? O que muitos consumidores não sabem é que o brinquedo oferecido como brinde dentro de ovos de chocolate deve seguir normas de segurança para evitar acidentes com o público infantil. Brinquedos nacionais e importados vendidos com os ovos de Páscoa devem estampar o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que não pode estar impresso na embalagem do ovo, e sim no plástico do próprio brinquedo. O Instituto recomenda ainda que seja indicada a faixa etária do brinquedo quando for o caso. É muito importante você prestar atenção para essas coisas, porque às vezes as crianças podem sofreram um acidente por conta de um brinquedinho que não tem toda a garantia. A loja que vender ovos de Páscoa com brinquedos sem o selo do Inmetro corre o risco de ser notificada e ter os produtos apreendidos. As denúncias podem ser feitas para a ouvidoria do Inmetro.